Olá pessoal, meu nome é Nelly Vanderlei, falo do mercado de petróleo do Brasil e do mundo. Vamos ver como é que fechou o mercado nessa segunda-feira. Segunda-feira do dia de baixa no mercado geral. Vamos ver. Na Europa, fechou com 47 dólares o barril, fechou a menos 44 na segunda, mas acumula 1,22 de queda, porque domingo foi muito forte a queda. Já nos Estados Unidos, o petróleo fechou a 45 dólares o barril, com alta de 0,40, mas acumulado na semana de menos 42. Então, essa semana é baixa no petróleo. Já a gasolina reformulada nos Estados Unidos, fechou a menos 37 de ontem, acumula 2,58 na semana, domingo, foi muito forte a queda. O óleo de aquecimento, que é o S10 lá fora nos Estados Unidos, fechou a menos 1,22 ontem, menos 1,78 na semana. Então, a semana já começa em baixa e se continuar assim, anula-se aumentos para aqui dentro do Brasil. Vamos acompanhar. Vamos ver outros mercados aqui. Dólar, o dólar fechou ontem a 5,33, menos 0,22, era 0,00, não teve muita alteração. E o etanol em Paulina também fechou a 2,12, também 0,00, 0,19, isso aí não teve alteração no dia de ontem. Bom, minutos combustíveis, como vocês sabem, é um oferecimento de posto seguro, uma empresa de consultoria para o seu posto. Vamos ver como é que fechou o mercado hoje, como é que está agora a abertura. Fechou não, a abertura. Vamos lá. Na Europa, o petróleo está a mais 29, mais 30, está acelando aqui positivamente. O petróleo nos Estados Unidos está a 0,26 nesse momento. Já a gasolina pronta nos Estados Unidos está a 0,23 também, está em alta. E o óleo de aquecimento, como é que está o óleo de aquecimento? 0,61. Então, o dólar aqui não abriu o mercado ainda, está com data de ontem. Então, tudo tende a positivar hoje. Então, vamos ver se o mercado está a gangorra. Vamos ver como é que se... Está início do pregão, ainda não tem muito o que falar, mas está positivo. Já é um lado que inverte aquele negativo de ontem. Vamos ver como é que fechou a arbitragem no dia de ontem. Já que a gente não passou ontem no vídeo, menos 3 no S10. E 0 a 0 aqui na gasolina, mas a gente vai analisar isso durante a semana para ver como é que fica esse mercado. Hoje é muito cedo para a gente falar alguma coisa de aumento ou redução. Uma novidade é que a Ryzen, em parceria com a Fenza, abre a primeira loja Oxxo no Brasil. Então, é um novo mercado, é uma joia inventory aí. E tem aí a possibilidade de fazer muitas lojas no ano de 2021. E o projeto é grande. A Fenza tem várias lojas na América Latina. Tem uma expertise muito forte. Então, assim, é um novo player com novas novidades. E você, como é que você está pensando o seu negócio no futuro, que esse mercado dá um loop cada vez mais rápido e cada vez mais curto? Pense no seu negócio. Nelly Wanderley, para o Minutos Combustíveis.